Beleza! Beleza! Acabou! 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 Vai! Não! Não! Mata! Não! Meu Deus! Jesus amado, velho! Aí o Perfecto podia dar até kill no console. O Simple já... O Perfecto podia até virar e falar assim, vou embora. Opa! Meu Deus! Meu Deus! O Simple to... Meu Deus! Caramba, velho! O Shiro, que é aí a joia russa do CS, é o grande potencial, o grande talento. Eu posso tá zicando, mas eu já falei pra vocês e repito. Eu tenho muita fé de que o Shiro ainda vai ser campeão de Major, velho. O Shiro, esse menino aí, ele também tem 20 anos só, cara. 20 anos, né? Não, zicô, zicô. Eu não sei, né? É um jogador aí que... É, é... Não sei, né? É um jogador muito forte, velho. Muito forte. Não, nunca mais vai ganhar. Vazou o Shiro na fúria? Cara, não dá pra saber, velho. Não dá pra saber, né? Mas ele é um jogador muito, 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 muito bom, velho. Eu gosto do Shiro. Aí o round dá uma bela acalmada, né? 26 segundos. O Shiro, ó. Ó, você vai ver. Você vai ver, ó. Ó, ó. Calma, ele tá aquecendo. Que isso, Hobbit? Nossa senhora, velho. Acabou a carreira. Vai tomar o eco. Tá tranquilo. Tá tranquilo. É o Deco. É o Deco. Será que ele joga? Joga nada. Joga nada. Ah, cara. Porra, Galês. Porra, mãe. Oh, eu juro que foi pra testar, Michel. Eu juro que foi pra testar, cara. Ah, não, mano. Ah, não, mano. O que é isso, mano? Eu juro que foi pra testar, cara. Eu nunca vi esse cara. O que é isso, mano? Olha o rosto que esse cara ganhou, mano. Nossa, cara. Nem eu tô acreditando. Nossa, velho. O Miguel vai deixar a C4zinha maldosa. Um de HP plantou-lhe, minha. Plantou-lhe, minha. Quando fica com um de HP, algo especial está rece... 9x3. Calma, porcão. Calma. Olá. Vem, vem aqui. Acabou. 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 Vambora, vambora. Calma. O cara tá nas costas. É agora. 3x1. Será que o D... Não tem. O D Alive. Meu Deus. Questão de sacanagem, velho. Cara, ele ainda tem metade do tempo. Ah, vai se ferrar, velho. Olha lá. Totalmente fora da... Bugou nada. Ele vai. Meu Deus. Deu, deu. Fala dele. Ué. Nossa senhora, velho. 1x1. É o momento, é o momento. Alô, família Safe. Essa daqui é pra vocês. Hoje tem clutch do Safe, velho. É o momento aí, ó. Safe versus Nico. Nico versus Safe. É agora. Hum, olha o Olof. Cara, é muita experiência, velho. É muita... É muita esperi esse time, velho. Você é god demais. Tamo junto. E esse... Hum... E aí, aí, aí. Aí se coa esperi, né? Aí se coa esperi. É Counter Strike. Tamo na semifinal, velho. Tamo na semifinal, porra. Porra. Calma. Calma. Segura. O homem é bravo. Sumiu. Com todo o respeito a essa kill do Nico agora, velho. A gente tá vendo uma quarta de final de Major em LAN e MK Tovisse. Várias histórias acontecendo. A história sendo criada e o Nico, que é a primeira escolha do Apocão, é uma planta nesse server agora. Não, ele tá jogando mal. Ele é uma planta. Uma planta. Uma planta. Ele tá jogando mal, velho. Você até esquece que ele tá nessa partida. Ele é uma planta, velho. Sem maldade nenhuma. Nesse momento... Ele tá tendo uma atuação... É planta. É planta. Eu tô bebendo muito ele. Quando você vê, ele entregou. É? É uma planta, bicho. Sem maldade nenhuma. Até agora. Vamos ver. Olha lá. A planta faz isso? Eu não sei. Acabou. Puta, se bobear o buffet ele, né, velho. Agora acabou. Agora acabou. Vamos falar isso agora. Valeu, mano. Se ele... Ô, ele rushou o caminho de rato e pegou aquilo, velho. Pô, o foda é que ele é uma bela planta, né, velho? É, cara. Se ele é uma planta, ele é... Ô, ô, Apocão. 40 rounds, velho. Ele... 40 rounds, ele tá com 20 kills, Apocão. É, ele não tá jogando bem esse jogo, não, pô. Mas... Pô, não dá pra esquecer que, mano, ele levou esse time nas... Inclusive, ele levou o senhor Monezy nas costas da primeira fase. Ah, olha a planta aí, velho. Já era, Gal, valeu. Ah, valeu, velho. Olha a planta aí, cara. Eu já tava pensando nisso no round passado, né? E aí você levou pra esse round, velho. Pô, triste. Ele falou que... O Gal falou, eu vou falar uma das coisas que eu não queria falar. Parar, velho. Eu não queria falar. Nossa, meu Deus. É planta casimora, porra! Vem com que essa mamãe, meu! Cês vão rir de mim, hein? Mas olha, o Vini, ele tá ligeiraço, velho. Eita! Caramba, hein, Vini? É brincadeira, Gal. Caramba, velho. É o safe, é o safe. É o Vini, é o Vini. Caramba, aí... Fala do cacera, tá aí, Gal. E... Olha lá. E olha lá. Sinal... Não quero metaforar o rapaz aí, mas claramente a linha ali do dedo fura-bolo, comendo a unha ali do mindinho, né? Significa claro sinal de... Né? De cu na mão. Então... Tá aí, velho, né? Metaforado. Pô, o cara é o capitão do time. Ele tinha que passar alguma, né? Alguma imagem de tranquilidade, porra. Aí o cara é o in-game leader. Corta pra câmera do cara. O cara tá, porra, se comendo o dedo inteiro. Porra, um time, um time, um time, porra, um time, não é? Caralho. Um time de prestígio, cara. Parece que o cara não sabe o que ele tá fazendo ali. Aí, ó. Fala dele. Olha aí. Era esse o cara que não sabia o que tava fazendo. Puta merda. A vida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. Autoestima é bem mais que só vestimento. Eu não quero tá em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o vence. Só fica meu som. Então não esqueça isso aqui quando eu for.